Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika e esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura para o amor, para o signo de peixes. Peixes, o que teremos para vocês no amor? Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar com todos, não vai bater com todos. Deus, fiquem somente com quem fizer sentido na vida de vocês. Vejam também as leituras dos signos fortes do seu mapa e veja também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curtam os vídeos, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. sigam também o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Peixes, o que temos para vocês no amor? Amor para peixes. Rei de paus. Eita, lelê! E rei de ar. Rei de espadas. Eita, lelê também! Vamos lá! E depois tem oito de copas. Quer seguir um novo caminho, tá? Rei de paus. Vamos lá. Uma pessoa que é muito sábia, tem muito conhecimento, espiritualizada. Espiritualizada ou espiritualizada. Vamos falar da energia da carta, tá? Não da... Gente, eu sempre falo isso e fugiu a palavra. Não do gênero da carta. Mas uma pessoa que tem muita determinação, que sabe o que quer. Tá? E uma pessoa muito apaixonante, apaixonada. E o rei de espadas é alguém muito sincero. Alguém que pode ser um pouco metódico. Alguém que, tá? Gente, a gente não pode falar também só o lado lindo. Pode ser um pouco tanto quanto soberbo. Mas fala de alguém que já viveu muita coisa. E que alguém que corta, né? Situações que, às vezes, parece ser um tanto quanto desapegado. Ou desapegada. Lá no fundo tem amor, né? É uma pessoa que pode ser sensível, mas criou essa armadura, né? Pra se proteger mesmo. Oito de terra. Que é oito de ouros. Oito de ouros é fazer algo muito bem. É se empenhar, se dedicar. Rei de copas. Gente, quanto rei aqui. Rei de copas é alguém cuidador. Cuidadoso, cuidadosa, né? Mas é o rei, é cuidadoso, é generoso. Alguém amoroso. Pagem de copas. Alguém, né? Sonhos, desejos, novos projetos. Muito peixes, né? Muitos sonhos, muitas ilusões também. Mas aqui não é tanta ilusão. Aqui são mais sonhos mesmo. Pagem de terra. Que é o começo de alguém começando algo. Que é muito concreto, muito sólido. Sabe quando você começa a investir? Começa a fazer mesmo? A criar? Gente, tem a carta do mundo. Eita peixes, quanta coisa aqui. Aqui vocês veem que tem uma fechadura, ó. É a virada de chave. O mundo é quando você já viveu todos os ciclos e agora vem uma história nova. É a mudança, é a grande mudança pra vir. Uma fase nova, uma história nova. Ixi peixes, vocês vão passar por uma grande mudança aqui, hein? Olha, uma mudançona. Ai, talvez muitos nem estejam esperando. Não é nem um novo ciclo. É uma grande mudança mesmo. Cavaleiro de pausa aqui, ó. Falando de determinação, de coragem, de foco, de querer, sabe? De se dedicar, de seguir, de apaixão, de ser apaixonante de garra. Oito de paus. As coisas vão acontecer muito rápidas, tá? Muita gente vai falar assim, ai, mas, nossa, não tô vendo nada acontecer. Gente, cada um tem seu tempo. Aqui nessa leitura, são coisas que vão acontecer rápidas, tá? Fala dessas mudanças, fala de viagens, tá? Oito de paus fala de viagens. Fala de muita comunicação. Vocês se comunicando, pessoas se comunicando com vocês. E fala de distância, tá? De repente, alguém que vai viajar pra longas distâncias. Mas aqui, ó, além da grande mudança, vocês seguindo um novo caminho. Gente, agora que indecisão. Vocês com escolhas pra fazer. E vocês tendo cuidado pra não se iludirem, né? Porque é muita coisa aqui pra pensar e vocês podem se iludir. De repente, achar que é o certo e não é. Vocês tendo que tomar cuidado aí. E a lua. Que fala de novo dessa indecisão aqui. A lua, deixa eu afastar um pouco, porque senão ela escurece. A lua é a indecisão por medo. Medo de arriscar, medo de tentar, medo do novo, medo do oculto. Mas principalmente, peixes, pra vocês. Sigam sua intuição, tá? Ouçam sua intuição. Rainha de terra. Rainha de ouros. Vocês agora estão muito, independente do gênero da carta, homem e mulher, estão muito mais materiais, né? Pensando muito no lado material, né? Em dependência, em ser próspero, em prosperidade. Material mesmo, né? Financeira. Mas, ó. Aqui tem três reis. Tá? Pode ser que um rei fique aqui. De repente, num passado. Mas é que eu não vejo o passado. Dois reis aqui estão no seu caminho. Eita, peixe. Por isso aqui tanta escolha. E há indecisão. Vocês tendo que escolher bem pra não se iludirem. Se não for em três... É porque, gente. Toda vez que eu coloco no título, Ah, entre dois amores. Teve uma época aí que não faz muito tempo. Touro e peixe estavam disputando entre dois amores. Né? Ai, ai. Mas eu sei que muita gente estava entre dois, três amores. Então, aqui, não tem como falar. Não é alguém que está no passado que vai ficar no passado. Tá? Tem uma grande mudança pra você. Uma virada de chave aí na sua vida. E aqui vocês tendo que escolher entre, talvez, três pessoas. Duas aqui. É certo. Mas tem essa terceira que pode ser alguém que, de repente, seja essa pessoa que seja só ilusão. Tá? E aqui vocês. Nesse novo caminho. Eita, página de copas. De copas. De pausa aqui. Paixão, gente. Vocês com vontade. Com desejos. O que vocês têm? Vocês sonham. Né? Vocês querem ser felizes, né? No amor. E tá vindo aí. Eita, olha aí, peixes. Recebem. Ô, glória. Fala assim, ó. Sua filha e o seu filho estão prontos, né? Pode mandar. Gente, mas aqui tem muita comunicação, tá? Tem algum, algum deles aqui, ou delas, está distante. Tá? Talvez até viaja o seu encontro. Não sei. O amor aqui pra peixes. Vamos ver. Não tem como, tá, gente? O título vai ser esse. Entre vários amores. Ó, a lua aqui de novo. Indecisão aqui. O medo. Sabe, quando assim, você vive sozinho, sozinha. De repente aparece um monte de uma vez. Ó, mensagem, comunicação. E falando aqui pra vocês, ajam. Tenham atitude. Façam as coisas começarem a acontecer. Tá? Não fiquem só esperando. Tá? A mulher aqui na espera desse romance. Novidades que trazem mudanças. Muitas pessoas. Alguns, de repente, podem até conhecer um ou outro. Mas aqui, pra muitas pessoas, são pessoas novas. E tá. Saiu aqui. Essas cartas são molinhas. Elas conseguem sair. Peixes, o amor pra peixes. Eita, peixes. Caldeirão vai ferver, hein? Adoro isso. Libere seu ex, tá? Pra muitos aí, libera. Chegou a hora de limpar sua energia. Porque tá vindo aí. Essa abundância toda. Recebe. Libera, tá, gente? Tá na hora de desapegar. De liberar. Viva um novo. Essa grande mudança aqui. Tá trazendo pra vocês aí. Por isso é que vocês escolherem decisão aqui. Sigam sua intuição. Vocês sabem quem é e quem não é. Né? Quem se apresenta ou não pra você. Fadas. Olha que linda. Olha quanta coisa numa carta só. Olha só dessas cartas desse tecno tem muita informação. Muitas borboletas aqui, tá vendo? Muita transformação. Tem outras fadinhas aqui. Tem borboleta. Fala de muita transformação. Tem passarinhos. Muitos pássaros. É que vocês não conseguem ver. Cada um desses são passarinhos, ó. Tem borboleta. Tem outras fadas aqui. Até aqui tem uma fada. Aqui tem outra. Borboleta. Borboleta. Várias borboletas. Tem uma forte ligação às fadas. E o seu propósito de vida envolve ajudar a mãe natureza. Muitos aí, gente, é óbvio, uma leitura pra várias pessoas, vocês tem que encaixar, tá? Mas muitos trabalham com a natureza, né? Talvez tenha uma conexão forte aí com as fadas, né? Eita, até a vela aqui tá balançando. Gente, recebem, tá? Recebem, porque é isso que vocês vão receber. Libera aí esse ex, essa ex. Que vem novidades aí, uma grande mudança, uma virada de chave que vai trazer pessoas novas pra vida de vocês. E vocês vão ter que escolher aqui. Olha, pra quem não tinha nada, quem não tem nada, vai ter que escolher. Recebe, adorei. Pessoal, espero que tenha feito sentido, que tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão!